Jonas, quanto que é 35 vezes 36? Igual a 1260. Qualquer pessoa é capaz de lidar com uma criança autista, ou seja mãe, ou tia, ou professor, e fazer com que aquela criança se desenvolva, basta um interesse, né? E acreditar que eles são capazes também, ele sempre estudou em escola regular, sempre foram crianças ditas normais, né? E graças a Deus ele está se desenvolvendo bastante, viu? 35 vezes 29. Uau, uau, 1015. Quando você chegasse na minha casa, se ele não te conhecesse, o Vinícius corria para o quarto e dali ele não saía. Hoje não, ele recebe no portão as pessoas desconhecidas, né? Ele fala com as pessoas, ele convive com as outras pessoas, sem problema nenhum. Então, para mim, foi a escola, né? Eu tive essa força na escola, porque ele estava ali convivendo com os coleguinhas dele, né? Para mim foi muito bom, muito bom mesmo, a escola para mim é essencial. Ele sempre estudou em escola particular. Ele tinha muita cobrança e eu acho que isso acabou pesando muito sobre ele, né? Eu acabei optando pela escola da prefeitura. Fui muito bem aceita aqui. Só tenho que agradecer o trabalho que elas fazem. E ele está bem mais tranquilo. Ele vem super bem para a escola, ele fala em casa da escola. E ele está contente. É isso para mim que importa, né? E ele vem bem você. E ele vem super bem. Tchau.